Olá senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Batalha MMA Championship. Nós estamos aqui no Clube Aquático do Bosque da Saúde, Zona Sul de São Paulo, onde você vai conferir o melhor do MMA nacional aqui na TV Nocaute. Luta agora entre Duda Salles versus esse aí, o Duca, que está no corner azul. E quem está aqui para comentar é ele mesmo, Edson Rodrigues. Boa tarde Anderson, amigos, ligado na TV Nocaute. Mais um evento exclusivo da TV Nocaute, o Batalha MMA, em sua primeira edição. E a gente vê um duelo muito interessante agora, dois atletas do Muay Thai, com o Muay Thai muito bom. Esse aí é o Duda Salles, em frente do Duca Souza. Um duelo que promete aí um espetáculo na parte de trocação. Você vê aí a apresentação do Duda Salles, que está no corner vermelho. Lembrando que se você quiser cobrir o seu evento de lutas, entre em contato no site www.tvnocaute.com.br Conversa lá com Edson Rodrigues, edson.tvnocaute.com.br Você vê aí que quem vai arbitrar vai ser o Antônio Messias. Você entrando lá no site, você pode inscrever também no nosso canal TV Nocaute. Agora sim, teremos aí três rounds de cinco minutos. Duda Salles versus Duca. Você vê aí de calção branco é o Duda Salles e calção preto ali, em detalhe em cinza, o Duca Souza. Enquanto nesse comecinho aí, nesses 20 segundos, dois atletas apenas estudando. Agora avançou ali um jab do Duda. Fute frontal agora também do Duca. Tentou ali um low kick. Jab direto do Duda Salles, passou no vazio. Tentativa de um cruzado. Aí o Duca fica ali no centro do cage. Agora sim. Agora conseguiu conectar ali um golpe o Duda. Um cruzado. Agora o chute na tentativa da cabeça do Duca. Ameaçou ali um double leg, tenta segurar, não consegue. Deixou a cabeça ali presa, conseguiu soltar. É interessante até agora, o Duda Salles tomando iniciativa na trocação. E o Duca sentindo esse momento, está tentando buscar a queda aí para tentar igualar as ações e entrar no combate de vez. Mas até o momento, uma leve superioridade aí do Duda Salles. E o Duda, que até agora, a gente vê aí que a postura dele é bem interessante. Porque normalmente os atletas têm aquela postura de olhar realmente um no olho do outro. E o Duda, ele olha um pouquinho mais abaixo. Parece que olha ali na região do abdômen mesmo, dos seus adversários. Você vê ali, ele olhando para baixo, a marcação dele. Tentou ali um chute frutal mais uma vez, o Duca. Agora buscando ali, chute na região da cabeça. E tenta esgrimar agora. Aí o Duca tentou colocar as pernas ali, entre as pernas do Duda Salles. Mas não conseguiu. Coloca o Duda na grade. Tenta sair na joelhada. E ameaça mais uma vez um chute frontal. O Duca Salles está ali no centro do cage. Esperando ali no contra-ataque. Foi bem ali com o Aperl encruzado. Agora o Duda passou no vazio. Uma vez passando o vazio. Os golpes do Duda. Vem no cruzado e também na trocação franca o Duca. Chute ali a região do abdômen. Agora sentiu cruzado, abalançada. O Duca. O Duca está tentando encontrar aí o melhor momento para golpear. Mas o Duda Salles, ele tem uma postura de contra-golpe bem perigosa. E aí, ó. Você viu ali, sentiu. Caiu. Já levantou o Duca. Sentiu o jab direto ali do Duda Salles. Agora tentou ali também acertar uma joelhada. Deu a mão lançada agora. Tentando enganar o Duca e o Duda Salles. Tentativa de um direto. Solta o overhand ali também o Duca. Estamos chegando aí. Um pouco mais de um minuto para terminar esse primeiro round. Você conferindo aqui na TV Nocaute. O Batalha MMA. Primeira edição. Batalha MMA Championship. Ele vai tentando fazer a marcação com o jab. Tentou o chute ali embaixo. Passou no vazio do Duca. Dá uma respirada. Tentativa do jab também. Do Duda Salles. Direto. Não é certo no kick. Foi bem agora o Duda Salles. Vem de novo ali no chute na região do abdômen do Duca. Estamos chegando na marca dos 10 segundos finais desse primeiro round. Começou ali o Duca. Fez aquela graça com as pernas. E aí termina o primeiro round. No primeiro round de uma luta em pé. Como nós já esperávamos. O Duca tentou em até determinado momento fazer uma queda. Mas não teve sucesso. E a gente viu uma superioridade do Duda Salles. Com melhores golpes. Melhores combinações. Encontrou mais vezes o Duca. O Duca tentou em alguns momentos surpreender. Mas não teve muita efetividade. O Duda principalmente com essas combinações. De dois golpes. Acabou tendo muito sucesso. E para mim venceu esse primeiro round tranquilamente 10-9. O Duca talvez tenha que explorar um pouquinho mais as angulações. Porque a gente vê que o Duda fica muito prostrado esperando o contra-ataque do Duca. E aí ele parte para um contra-golpe muito poderoso. Se o Duca tentar evitar esse contra-golpe talvez ele possa ter êxito. E aí teria que bater sempre circulando. Para que quando o Duda tentar esse contra-golpe ele não encontre. Claro que... Aquela história né Anderson? É muito mais fácil eu falar. Do que fazer. Mas é fato que o Duca tem que mudar um pouco a sua postura. Porque até o momento não conseguiu sucesso. Você está conferindo aqui na TV Nocaute o melhor do MMA Nacional Batalha MMA Championship. Lembrando a você que quer cobrir aí seu evento de lutas. Entra em contato conosco no site www.tvnocaute.com.br Você pode mandar aí sua mensagem para o Edson no e-mail edson.com.br Se você está assistindo esse vídeo no Youtube, você pode aí se inscrever no nosso canal na TV Nocaute. Você vê o bom público aqui na região do Clube Aquático do Bosque da Saúde. Pessoal aí gritando o nome do Sales, Duda Sales. O interessante é que no começo os dois atletas sempre levam bastante torcida. E no começo a torcida gritava, mas a gente não sabia se era Duda ou Duca. Por isso que eles trocaram agora, né? Sales. Sales. Vendo ali os últimos detalhes do Antônio Messias. A vitragem aí da Abaos. E agora sim, início de segundo round. Duda Sales versus Duca. Souza. Os dois se estudando nesse comecinho, assim como aconteceu no primeiro round. Agora toma a iniciativa e Duca. Vem ali no contra-golpe ameaçando, tentando um direto do Duda Sales. Mais uma vez. Tenta pegar de surpresa o Duca. Duca vai ali, vai cercando, vai tentando conectar algum golpe. Só vejo o chute frontal, ameaçou. O Duca fica ali no centro do queijo. Mais uma vez conseguiu conectar um golpe agora do Duda Sales. O Duda Sales novamente começa na mesma postura do primeiro round. E assim como no primeiro round, consegue mais sucesso do que o Duca. Consegue conectar seus golpes e evitar os ataques do Duca a seus. Sempre atacando ali, tentando enganar o Duda Sales com um jab direto. Às vezes solta o cruzado. Esquivou bem o Duca. Tentando cercado e chute na região na cabeça do Duda. Outro problema no contra-golpe do Duda Sales. Tentou ali um soco giratório na sequência. Ficou meio estranho. Tava quase caindo o Duca. Opa! Ali conectou bem o cruzado do Duda Sales. Mais uma vez o Duca. Tenta jogar o Duda no chão. Tentou ali encaixar as pernas, não conseguiu. A primeira tentativa foi da ajoelhada do Duca. Soltou. E vão tentar a trocação. Mais uma vez vai tentando fazer a marcação com o jab. E solta o jab ali do Duda Sales. Novamente o Duca tenta fazer a queda. Mas a gente vê que ele vem com uma queda de muito longe. Ele tem que tentar realmente em primeiro encurtar a distância com os socos. E aí sim passar por uma queda. Porque aí ele consegue talvez derrubar o Duda Sales. Quando ele vem de mais longe fica mais fácil o Duda Sales defender. E como a gente viu ele evita bem essas quedas. Quer manter a luta em pé. Que é onde está confortável para ele. E é onde ele está conseguindo levar melhor. Vai tentar ir ali para as pernas o Duca. Tentando ali o single leg. Levanta e joga o Duda Sales no chão. Vai tentando bater agora. Aproveita o momento. Levantou rapidamente ali o Duda Sales. Foi ligeiro ali para levantar. Opa! Caiu agora. Foi a vez do Duca. Vamos ver como vai trabalhar por cima ali o Duda Sales. E aí finalizou. Acabou a brincadeira. O Duca sentiu uma lesão ali. Aparentemente no joelho direito dele. E aí o Duda Sales percebeu isso. E já soltou um chute forte ali no mesmo joelho. Que ele sentiu a lesão. Uma lesão que é já antiga. O Duca vinha inclusive de lesão. Provavelmente tenha sido o mesmo joelho. Que ele sentiu agora. E aí Duda não tem nada a ver com isso. Faturou a vitória. Parabéns ao atleta. Tanto que dá para a gente ver depois. A gente vai ver aí no replay. Que a equipe do Duca percebeu a lesão. E já pediu para o árbitro interromper o combate. Que realmente não teria condições dele continuar na luta. Marçal, 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 Marçal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL